E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com Bagdou, agora mais uma vez focado em um novo capítulo. Porque assim, saiu hoje o capítulo 144 pra gente tá falando aqui, vou falar um pouquinho sobre algumas páginas que saíram, tá certo? Tô muito empolgado pra ver o que aconteceu com o Shukuni, ele tinha caído de uma forma tanto quanto triste, né? Ele caiu todo arrebentado, todo ferrado e foi de surpresa, né? O Oliva nem contava com isso. Pra gente comentar sobre tudo, você sabe como funciona, né? Tem aí, no caso, o cardzinho aí mostrando o mangá Batuque, né? Que é uma obra que eu tô trazendo aqui no canal, tô comentando, tô narrando ela, é uma obra de porradaria, violenta, bem semelhante com o Bagdou. Se você gosta desse tipo de conteúdo, entra lá pra dar aquela força, assiste, curte, comenta, compartilha aí em todos os capítulos. E também, pessoal, se você tá acompanhando, enfatizo mais uma vez pra você tá dando esse apoio, tá? Enfim, voltando ao que interessa, vamos falar sobre o que vazou aí de Bagdou. E como sempre eu digo, né? Vou tá trazendo aqui o máximo de informação possível até que saia o capítulo completo e a gente traga aqui pra vocês em português brasileiro. Então, vamos ao que interessa. Bagdou começou, primeira página aí, bem tensa, porque vemos ali o cara do restaurante falando sobre o que aconteceu. E lá tá o Sukune, caído, de todo jeito, todo desajeitado, realmente o golpe foi um golpe finalizador, acabou com ele. Na outra página, a gente tem, mais uma vez, né? Na verdade, é a mesma página, só com segmento a mais de abaixo, falando sobre o gigante de 3 metros que teria caído, né? Tinha sido derrotado, ou parecia estar derrotado. Depois, vemos aí uma página onde está o Oliva se levantando e, cara, é fato aqui. O Oliva tá normal, velho. O Oliva não apresenta nenhum tipo de ferimento, nem nada. E não vem encher o meu saco e dizer que isso tá errado. Fizeram a mesma coisa com o Oliva no início da saga. Então, o Oliva tá bem aqui e o outro tá ferrado lá, é literalmente deixar as coisas no empate. Primeiro, o Oliva foi humilhado, agora o Sukune tá sendo humilhado. Normal, segue o bade. Mas o fato é que o Oliva tá se levantando mais forte que nunca. E tem uma foto aqui, que eu não sei se é do vazamento, tá? Eu acho que não é do vazamento, que aparece o Kureja. Mas, enfim, vamos deixar de lado. Talvez não seja do vazamento, só entrou aqui de forma errada. Enfim, o fato é que a gente vê, mais uma vez, o Oliva olhando. E ele começa a ver que o Sukune tá se levantando. E isso deixa ele muito assustado. O Sukune vai fazendo força ali pra sair do chão. E também vemos que tá sangrando o nariz do Sukune, a boca também. Sukune realmente levou um atolão muito insano. Mas depois o que o Sukune faz é se levantar pra jogar suas costas no chão. E isso tem um significado simbólico muito bom. Por quê? Lembra lá quando o cara é um sumo-western, né? Um lutador de sumo. Ele só é derrotado quando ele cai de costas pro chão. Enquanto ele não cair de costas pro chão, ele não é derrotado. Claro, isso é sumo-antigo. Então, não conta. O sumo-antigo conta quando o outro realmente aceita a derrota. Enquanto ele não aceitar a derrota, então tanto faz se ele tá de costas ou não. Mas pro sumo-western, isso é bem simbólico. O Sukune fez força pra virar de lado. Parece que ele não fez força pra se levantar e sim pra dar as suas costas. Talvez ele esteja admitindo a derrota. E se foi isso de verdade, pra mim é muito legal e gratificante. Porque seria talvez a primeira vez que o Sukune é humilde. Que o Sukune deixa de ser arrogante. Até mesmo quando ele perdeu pra o Jack, ele perdeu porque ele não tinha como continuar. Ele não se rendeu. E ele continuou sendo arrogante em todo momento. Ele é arrogante pra caramba. O Sukune precisa deixar de ser um pouco arrogante. Ele não é nenhum Yujiro pra ele ter essa arrogância e ser legal. O único que é interessante ver sendo arrogante é Yujiro. O resto, sendo arrogante, só parece ser babaca mesmo. Então pra mim é uma evolução. Se realmente isso significar que ele tá dizendo que ele foi derrotado. Tá sendo humilde e aceitando a derrota aí. Seria interessante. Na próxima página, a gente vê que o Oliver se aproxima dele. Fica ajoelhado perto dele ali. Enquanto tá o Sukune ofegante. Respirando. Respirando. E depois, na última página que saiu até então, o que o Oliver faz com uma cara serena, calma, é perguntar pra o Sukune. Você tá bem? Tá tudo bem? Perguntando se tava tudo legal com ele, se ele tava tranquilo e tal. Se tinha estado tudo bem ali, se ele não tava passando mal ou algo assim. Talvez ele queira saber se ele ainda quer continuar, se ele ainda aguenta o tranco. Eu não sei onde é que se encaixa aquela foto do Kureja. Talvez seja só zoeira mesmo de terem colocado no meio aí. Porque até mesmo você vê que a coloração é diferente, né? No final das contas, esses são vazamentos. Tô muito empolgado pra ver o que é que vai acontecer daqui pra frente. E tenho que dizer que, até então, esse final tá bem amargo e tristinho. Tá bem tristinho, né? Porque ele tá tendo um tom de humilhação, sabe? Tá tendo um tom de humilhação. Pra alguns não vão gostar. Mas isso aí é a galera sentindo o que os fãs de Oliver sentiu. É algo natural. Quem é fã do Sukune, quem gosta do Sukune, vai ficar se roendo. Vai ficar se sentindo mal. Por quê? Porque ele tá sendo humilhado. Coisa essa que não deveria ser assim. Na minha opinião, não deveria terem humilhado o Sukune dessa forma. Da mesma forma que nunca tiveram, nunca deveriam ter humilhado o Oliver. Que atualmente, se você contar a escala, fora o que os Estados Unidos reconhecem. Colocando o pico nessa roda aí. Ele é o quarto homem mais forte do mundo. O cara é o brabo, segundo os poderosos aí que a gente faz na hierarquia. Contando aí com os andares que foram atingidos, né? Bach passou ele e depois veio um cara mais forte que Bach naquela época que era pico. Então, você tem o Oliver, pico, Bach e o Giro. Então, nunca que esse cara deveria ter sido humilhado daquela forma. Ele teve repercussão, uma recuperação muito negativa. Ninguém gostou. E agora, estamos tendo uma repercussão ali de tristeza e de agonia. Porque o Oliver está sofrendo o mesmo. Claro que não é o mesmo peso que o Oliver. Porque o Oliver é um personagem mais querido, muito mais querido que o Sukune. Mas, para quem é fã de Sukune, né? Que existe, sempre existe. A gente dizer que ninguém é fã, é muita gente. Ainda assim, é pesar, né? Porque o cara está sendo bem humilhado aqui. O cara que pretendia ser um baita de um oponente. Mas, desde o início, né? Desde o capítulo 30, já começou apanhando o pabá. Então, o hype dele caiu tanto. Então, para mim, não faz diferença ele ser humilhado, não. Mas, agora eu quero saber de vocês o que vocês já sabem sobre tudo isso. Quero opiniões. E, se vocês estão ligados, se vocês estão empolgados para ver mais o capítulo 144, fica ligado aí no canal, que vai ter mais coisas aqui para a gente. E a gente vai comentando sobre tudo que sair de vazamento. Beleza? Valeu, galera. Fui!